Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. Dia 13 de outubro de 2022, hoje estamos aí completando 4.1. Então, há 41 anos atrás, os Globoloids nem imaginavam que estava nascendo alguém que ia incomodar eles um pouquinho. Mas então, vamos aqui para essa matéria aqui, meus queridos. Olha isso aqui, astronauta da ISS, fotografa vulcão famoso da trilogia O Senhor dos Anéis. Terraplanista, que é terraplanista, já vai entender o que eu vou apresentar aqui, né? Pois é, já vai entender o que eu vou pedir aqui, né? Vamos ver o que se trata essa matéria aqui. Um astronauta a bordo da ISS, né, capturou uma foto impressionante do Monte Ruaperu. Eu acho que é assim que fala, né? Ruaperu. Na Nova Zelândia, né? Pô, Nova Zelândia é top demais. O maior vulcão ativo do país, usado para representar a famosa Montanha da Perdição na trilogia de filmes, né? Dos filmes aí, O Senhor dos Anéis, né? Em uma perspectiva verdadeiramente única, uma câmera Nikon D5 equipada com uma lente de 1.150 milímetros, meus amigos. Galera, essa lente aqui, no mínimo, ela deve custar uns 150 mil, 200 mil reais. Por baixo, por baixo, é. Foi usada para capturar o momento em que a espaçonave estava sobrevoando diretamente a formação geológica a 424 quilômetros de altitude da Terra. Tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita que, nesse exato momento, há pessoas numa nave espacial, no céu lá, voando, a 27 mil quilômetros por hora. Basicamente, aí, 10 vezes mais rápido do que um tiro de fuzil R-15. Um tiro de fuzil ali sai, é, de um FAL, de um FAP, de um R-15, sai a 3 mil quilômetros por hora o projétil, né, do cano. Mas tem pessoas que acreditam que existem seres humanos, que o corpo humano pode resistir a uma velocidade de 27, 28 mil quilômetros por hora. É, pois é, né? Então, é que daí a gente tem que tomar cuidado aí, né, em debater com essas pessoas porque elas não estão bem, né, mentalmente, né? Pois é, daí que tá o vulcão, né, da Nova Zelândia, fotografado pelo astronauta da Estação Internacional aí, né, olha aí, né? Meus amigos, sabe como é que são feitas essas imagens aqui, tá? Pesquisa aí depois, voos aerofotogramétricos, beleza? Pesquisa aí, já tem vídeo aqui no canal explicando, inclusive como é que fazem o mapa aí, né, Google, Google Maps, Google Earth, né? Eu explico tudo aí, aqui no canal, certo? Então, pesquisa aí, voos aerofotogramétricos, certo? Beleza, daí tá aqui a montanha, né? Montanha da perdição no filme, né? Pois é, não tinha outra coisa pra fotografar? Será que não tinha? É, é isso que a gente vai pedir. Vamos continuar aqui. Localizada no Parque Nacional de Tongariro, A montanha mais alta da ilha norte da Nova Zelândia tem 2.197 metros e um extrato vulcão ativo. Perto do cube fica o Lago da Cratera, conhecido como Teuai Amoi. Eu acho que é assim, tá? Eu li como tá escrito. Na língua nativa, maori, aquecido por um sistema hidrotérmico dentro do vulcão, né? Daí tá aqui. É, um lugar muito bonito, né? O lugar é bonito. No filme deram um nome bem feio, né? Montanha da perdição no filme daí, né? Mas o lugar é muito bonito. Inclusive, explicamos aqui também como que acontecem os vulcões na Terra Plana. Beleza? Só você pesquisar aí, vulcões na Terra Plana, aí na lupinha do canal, você vai encontrar aí o vídeo explicando como que surgem os vulcões na Terra Plana. Beleza? Daí o local é o mais antigo, o local é o mais antigo parque nacional da Nova Zelândia e o quarto mais antigo do mundo, reconhecido pela Unesco, como um dos lugares de patrimônio mundial de caráter misto, porque mistura cultura, já que é um lugar sagrado para os maores e natureza vulcânica, né? De acordo com o site Petapixel, após um período adormecido desde 2011, a atividade vulcânica, né? Foi novamente relatada em 2022 e a temperatura das águas atingiram em cerca de 45 graus centígrados. É uma água morna, né? Pois é, né? E daí em O Senhor dos Anéis, o Monte Huaperu, né? Ou Montanha da Perdição de Mordor, é o destino para o qual Frodo, né? E Sunwise e Gangui passaram por uma árdua jornada desde a Vila dos Hobbits até chegar e destruir um anel. As rochas irregulares e o vulcão antigo criaram um cenário perfeito e misterioso para a trilogia dirigida por Peter Jackson, né? Bem legal aí, né? O filme, né? O filme é legal, né? É meio macabroso, né? Algumas cenas ali, né? Mas tudo bem, né? Agora, bom, o terraplanista já sabe o que eu vou pedir aqui, né? Então quer dizer que os caras, né? Com uma lente de 1150 milímetros, cara. Cara, essa lente, ela é poderosíssima, certo? Poderosíssima. Então eles estavam passando e fotografaram aqui, né? O vulcão aí, no caso, no filme Senhor dos Anéis, né? A Montanha da Perdição. Ah, interessante, né? Astronauta da ISS fotografa o vulcão famoso da trilogia Senhor dos Anéis. Aí tá aqui a imagem. Então vamos lá? Vamos fazer um pedido? Nada absurdo. Nada absurdo, não. A gente não vai pedir uma coisa impossível, né? Será que não é impossível? Vamos ver aqui, né? Vamos fazer um pedido aqui. Vamos fazer um pedido, né? Já que a ISS, né? Já que a ISS, né? Dizem que ela está perambulando ao redor dessa bola imaginária giratória, né? Por que que ela não fotografa a vida cotidiana nesse formato de terra aqui, né? Por que que quando ela não está aqui, por exemplo, aqui, ela não fotografa, por exemplo, aviões voando de lado, pessoas caminhando de lado, né? Ou algum tipo daqui, ó, de cabeça pra baixo, navios navegando de cabeça pra baixo, né? Não precisa nem ser ISS, cara. Pode ser. Ou James Webb. Ou Hubble. Não tem mais de 24 mil satélites aí? E aí? E aí, meus amigos globalistas que ainda acreditam nesse absurdo aqui, nessa esquizofrenia científica aqui? Hã? Cadê as imagens? Né? Ué, o James Webb fotografa Júpiter, Lua, Saturno, Galáxia, a não sei quantos bilhões de distâncias de quilômetros. Mas até agora uma foto da Terra não veio, né? Hum, tá meio estranho isso aí, né? Tá meio estranho, né? Vamos ver outra imagem aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Nós exigimos, cara, né? Uma live a partir do espaço mostrando a vida cotidiana na Terra, ó. Aviões de lado, navios de cabeça pra baixo, né? Pode tirar foto? Pode. Mas a gente quer mesmo uma live, cara. Tecnologia eles têm pra isso. Ou não tem? Oxe, não tem então tecnologia? Pra fazer uma live a partir do ISS? Eles fazem toda hora no canal deles. Só que a gente quer que eles mostrem isso aqui, ó. Não eles dentro do ISS. A gente quer que eles mostrem isso aqui, ó. Nós queremos que eles mostrem isso aqui. Né? Vamos pra outra aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, meu querido. Né? Vamos pra outra aqui. Né? Ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a moça, ó. Né? Ela tá aqui voando com o ISS, né? Tá debaixo do globinho. Amigo, ó. Pega a máquina ali de... 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 De mil cento e cinquenta milímetros, né? A mesma que ela fotografou o vulcão. Mira lá, ó. Mira lá, ó. Mostra aí. Alguma coisa debaixo do globo aí. Né? Mostra aí. A moça tá aqui dentro de um estúdio aqui, meu amigo. Né? Tá dentro de um estúdio aqui essa moça aí. A tornauta aí, ó. A trisnauta. A trisnauta. Né? A trisnauta aí, né? Né? Isso aqui também seria interessante, né? Até os glob... Ó, até vocês, né, globalistas. Até vocês vão curtir. Vai dizer que não. Pois é. Sabe quando é que vocês vão... Vão curtir essa imagem verdadeira aqui, ó? Jamais. Nunca. Impótese alguma. Nunca. Certo? Porque não existem navios navegando de lado nessa loucura aqui. Você acha isso aqui normal? Bom, meu amigo, então você não é normal. Desculpa. Tá? Se você acha isso aqui normal, você não é normal, cara. Você não tá bem, não. Desculpa, tá? Desculpa, porque pra vocês, né? Pra vocês, isso aqui, ó. Isso aqui é normal, né? Isso aqui é uma loucura pra vocês, né? Né? Os oceanos serem nivelados é uma loucura. Agora, isso aqui é normal pra vocês, né? Isso aqui é uma aberração. Isso aqui é uma aberração. Agora, isso aqui é normal pra vocês, né? Os oceanos nivelados, conforme a física fundamental, é uma aberração. Então, agora, isso aqui é normal pra vocês. Não tá entendendo, não. Não tô entendendo, né? Né? Então é isso, né? Pois é, né? Nunca vocês vão ter essa imagem aqui, ó, da ISS. Jamais. Já era pra ter, né? Já era pra ter, né? Pois é, né? Seguidores de Carl Sagan, né? A Terra é um grobo, mano. A Terra é um grobo, mano. A Terra é um grobo, mano. É um grobo, né, mano? Vai vendo, cara. Não era nem pra eu estar fazendo esse pedido aqui. Era pra vocês mesmo, né? Globaloides, criarem vergonha na cara e exigirem isso da NASA. Vai lá incomodá-la um pouquinho lá no... Em vez de incomodar nós aqui, vai lá no site dela lá, ó. Incomoda ela lá. Nasa.gov. Vai lá e manda um e-mail pra eles. Peçam as imagens pra me calar aqui. Vem aqui e me humilha com as imagens. Vai lá. Então é isso. Terra é um grobo, mano. Valeu, meus queridos. Tamo juntos. E até o próximo vídeo.